Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na Arquitetura Digital, deixa eu ver se meu microfone está pegando áudio, está pegando sim? E vamos lá, galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso projeto e como sempre, a gente sabe que os clientes é quem mandam e dessa vez o cliente mudou algumas coisas no projeto, algumas modificações que ele quis fazer após uma breve conversa com ele a partir daquelas imagens que a gente mandou. Por isso que é sempre bom a gente ter os nossos projetos salvos, para que a gente possa vir e fazer as modificações necessárias de acordo com o que o cliente quer. E aqui nós vamos precisar fazer algumas mudanças, eu escolhi fazer aqui junto com vocês, porque é interessante que a gente faça junto desde o começo até as modificações. Algumas modificações é a mudança da pia desse ponto para este ponto aqui, a cor aqui, eu tinha feito rosa com cinza ébano, uma mescla de cores em cinza, então ela quer a combinação, os clientes querem uma combinação das duas cores, e também aqui no outro móvel, ele quer que esse móvel chegue até essa ponta aqui, beleza? Bom, mas é isso que a gente vai fazer, já começar primeiro com a modificação da pia aqui, tá bom? Já deixa o seu gostei, galera, se inscreva no canal, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá... Deixa eu pegar por aqui, ó, as minhas texturas, né? Que são o nosso pacote de textura que você pode adquirir aí pelo link da descrição, tá? No link da descrição você vai poder adquirir essas texturas com a grande vantagem de você ter todas as cores das empresas mais fortes aí no mercado de móveis, né? No mercado moveleiro, para você colocar nos seus projetos, tá? Essas texturas servem no Revit, servem no Promob, servem todos os tipos de programas 3D aí que a gente trabalha, que nos ajudam no dia a dia, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Então, aqui, eu já vou ter que pegar essa pia aqui, né? Vamos jogar ela para cá, tá? Então, vou deixar ela aqui. Vamos voltar para a cena, né? E agora que eu estou trabalhando com ela meio fechada, né? Meio fechada não, aberta, no caso. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Bom, aqui, galera, eu não vou corrigir todo aquele tampo ali, né? Não vou fazer um corte aqui, então, eu só vou pegar esse ponto até esse ponto e vou deixar aí desse jeito, depois eu venho e coloco a textura, beleza? Agora, aqui, no nosso projeto aqui, nós vamos ter que fazer o seguinte. Vamos ter que... Espera aí, deixa eu dar até um... Não, vamos deixar assim mesmo. E vamos entrar na edição agora. Não tem problema que ela lá ficar solta, não. Só colocar a textura nela e está tudo certo. Aqui, agora, né? Como aqui tudo é reto, eu vou ter que fazer um desenho diferenciado aqui no modelo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é já pegar uma linha aqui para fazer a nossa área molhada, né? Então, eu vou fazer a partir desse ponto aqui, né? Vamos pegar... Deixa eu aproximar mais aqui. Vamos pegar bem lá no cantinho, né? Cadê aqui? Deixa eu já posicionar aqui, aí eu posso pegar a linha lá e modificar ela mais próximo, né? Então, eu vou pegar ela nesse ponto aqui e a gente vai jogar ela mais ou menos aqui, né? Beleza. E aqui, eu vou, obviamente, também pegar um ponto aqui, mais ou menos, né? Acho que eu nem vou precisar jogar essa área molhada para cá, não. Não faz sentido eu fazer isso, né, galera? Então, eu não vou fazer. Bom, vamos pegar aqui essa linha aqui de referência, nessa linha de referência, não. Essa linha aqui de... Que a gente vai aprofundar ela, jogar ela um pouco para cá, né? E a gente vai pegar esse pontinho aqui e jogar ela um pouco para cá, beleza? Maravilha! Então, eu já tenho aqui o meu desenho pronto, né? E aqui eu vou descer um centímetro, tá? Que aí vai ficar a minha pia, ela vai ficar aqui, tá? Vamos sair da edição aqui. Vamos pegar a pia, colocar ela neste ponto, né? E vamos dar o giro nela para que ela fique corretamente no local. Vamos dar um 90 e ela já gira para a gente. Vamos jogar ela um pouco para trás. Beleza! Segue aí a nossa pia no local, tá? Eu posso até, na verdade, trazer ela um pouquinho mais para frente, para que ela fique mais certinha. Não, não tem problema. Vai ficar para cá mesmo. Bom, galera. Aqui é o seguinte. Nós vamos abrir um quadrado aqui. Nesse nosso modelo, a partir desse ponto aqui. Espera aí, vamos dar dois cliques aqui. Dar um clique aqui, para entrar na edição do modelo, né? E aí nós vamos gerar esse quadrado aqui, né? E aí nós vamos jogar ele para baixo. E aí ele não jogou. Por que que ele não jogou? Posso vir e deletar? Ah, tá. Ele criou uma linha por cima do meu tampo. Tudo bem. Não tem problema. Então, eu vou pegar essa linha. Vou abrir um quadrado aqui na parte de baixo. E aí eu vou pegar a linha e vou puxar ela, para que ela seja referenciada no meu ponto aqui, tá? Então, eu vou jogar ela mais ou menos para cá. Vou pegar essa outra linha e jogar para esse ponto. Essa outra linha jogar para cá também. Para abrir, para fazer a abertura da minha pia, que é aparecer a cuba lá, né, galera? E agora sim, eu posso vir aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Vou dar um ctrl-z. Deixa eu dar um delete. Um delete. Beleza, galera? Ficou a pia certinha aqui? Deixa eu ver. É, ficou certinha. E aqui também ficou certinha. Beleza? Bom, modificação aqui pronta, né? Deixa eu voltar aqui para o meu 3D aqui. Modificação pronta. Eu só tenho que colocar... Só tenho que colocar aqui o material da pia. Vou abrir o meu Vray pela primeira vez. Ele vai demorar um pouco, né? Enquanto isso, eu vou checar aqui algumas mensagens que estão chegando no meu celular. Pode ser cliente. Não, não é cliente. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu já tenho aqui alguns materiais aqui, né? Já pronto. Pronto. Então, nós vamos pegar o granito preto aqui, né? Vamos olhar. Para ele aparecer aqui. Olha lá. É esse modelo aqui mesmo. E aí nós vamos colocar nesse modelo. Eu vou até gerar um grupo nele para caso ele não me dê problema depois. Bom, a modificação da pia já está resolvido, né? Era isso que o cliente queria mesmo. Essa torneira mais ou menos para o canto aqui, né? Para eles poderem trabalhar lá normal. Beleza? E agora nós vamos fazer o seguinte, a mudança da cor aqui dos nossos móveis, né? Nossos móveis vão mudar de cor. Vamos fazer aquela mescla do rosa com... Do rosa com cinza, né? Com cinza ébano, né? Que é o cinza mais escuro. Então, nós vamos ver o v-ray aqui. Eu lembro de ter colocado um nome, né? Na minha... No material. Vamos ver. O MDF rosa. Ele aqui, ó. Beleza? O que houve aqui? É uma set do v-ray. Eu não quero. Ah, tá. Ele só mudou aqui de... Bom, aqui vai ser rosa. Esse vai ser rosa. Eu vou ter que mudar aqui todo o... Então, vai ser rosa, rosa. Vamos aproximar aqui. Vou jogar um pouco para cima. Vamos girar. Aqui já entrou como rosa. Bom, vou mudar também você para rosa. Então, o nosso superior vai ser rosa, tá? Então, tudo... Essa parte tem que ser rosa, beleza? Bom, o meu cinza aqui... A parte de baixo vai ser cinza, né? Vamos pegar aqui... Colocar um cinza. Que vai ser o nosso ébano, né? Que a gente colocou lá nos outros vídeos. E, galera, você está falando... Ah, do que você está falando? Outro vídeo, eu não entendi e tal. Os outros vídeos é o seguinte. Essa é uma série de vídeos que eu comecei aqui... Esse projeto desde o início, tá? Então, aqui eu já escolhi o material que eu estou usando, tá? Por isso que eu já estou colocando. Então, a gente... Eu fiz esse projeto desde o início aqui no SketchUp. É de um projeto de um cliente nosso aqui. E eu vou começar a colocar os vídeos do nosso... Eu vou colocar os projetos dos nossos clientes aqui no canal, tá? Até para vocês terem uma referência, né? Não sei se eu vou servir de referência, até pretensão minha, né? Mas é para vocês terem uma ideia de como vai ficar o projeto de vocês, né? Deixa eu ver aqui. Não, não está aparecendo, né? Pelo amor de Deus. Então, aí é importante que vocês tenham, assim, essa ideia de como vai ficar cada projeto, tá? Essa foto aqui eu vou tirar mais ou menos daqui, né? Só para ver como é que fica aqui esse desenho. Vamos girar ele um pouco mais para cá, pegar na parte de baixo. Vou pegar ele assim, ó. Certo? Deixa eu dar uma ligada nas sombras aqui para ver por onde está entrando esse sol, né? Vamos pôr ele aqui mais em agosto, mais em janeiro. Trazer ele um pouco mais para cá. Bom, beleza. É isso aí. Vamos fazer... Eu vou dar um CTRL S, né? Vou dar um CTRL S aqui. Espera aí. Vou clicar aqui no modelo. Vou dar um CTRL S. E vamos fazer o teste de render, beleza? E aí, galera, é provável que no próximo vídeo eu faça a edição ali do... Opa, galera, beleza? Tive um problema aqui na gravação do vídeo. Ele deu uma pipocada aqui bizarra, né? Travou aqui na hora que eu cliquei no render. Como eu sempre falo, né? Salva os seus trabalhos antes de você fazer o render. E aí deu um problema aqui. Mas beleza, né? Eu consegui manter aqui pelo menos o render fazendo. Então, esse foi o resultado do render final que nós tivemos, tá? Então, vocês estão vendo aí que está legal. Aqui, ó, a nossa pia ficou levantada. Então, eu vou ter que arrumar isso. Se eu dar uma olhada lá no que aconteceu... Aconteceu não. Eu já sei o que aconteceu, na verdade, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela está levantada. E aí, a gente não quer isso, né? A gente quer que ela fique coladinha ali no nosso... Peraí, peraí. Vamos lá, que o sistema não está ajudando muito hoje. Peraí, deixa ele voltar, né? Aí, pronto. Vem para cá. E aí, a gente vai pegar nesse ponto. E vamos baixar, né? A ADN. Beleza. Só precisava baixar isso. Vamos voltar aqui. E aí, como eu disse, o sistema vai ficando pesado, né? Vai acontecendo algumas coisas no nosso sistema, tá? Bom, isso posto, né? Vamos finalizar o vídeo aqui. Já deu muito problema. Não quero perder esse trabalho que a gente fez aqui agora, tá? Vamos salvar aqui a edição que eu acabei de fazer. No próximo vídeo, a gente vai pegar os ladrilhos lá nas nossas texturas. E vamos colocar os ladrilhos que o cliente pediu aqui, tá bom? Um abraço a todos, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais.